O Governo do Estado celebrou nesta quinta-feira o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que contou com a participação de representantes de grupos indígenas, ciganos e quilombolas. A governadora Fátima Bezerra também acompanhou o evento na Escola de Governo. A governadora Fátima Bezerra vai instituir o grupo de trabalho para a elaboração do plano de políticas de promoção da igualdade racial do Estado. A futura secretária de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, doutora Armely Brennan, comentou sobre a necessidade de continuar discutindo temas como a discriminação. Nós sabemos que existe um déficit democrático do país enorme em relação aos povos negros, indígenas, ciganos. E o Rio Grande do Norte sai na frente na medida que institui a política pública de igualdade racial como uma política de governo.